O que? Hum? Beleza? Estamos no município de Criciúma Criciúma, Santa Catarina Vamos dar um giro aí? Vou ficar perdido comigo aí Sei lá o que eu vou ter que falar desse município É grandão esse município aí Estou entrando aqui, vamos ver o que vai dar Vamos registrar aí Alguma coisa do município aí Porque tem muita coisa pra mostrar Tem muita coisa pra falar Aqui diz que tá ok Eu tô indo lá pro centro lá Olha o trilho de trem aqui, ó Capital do Carvão Né? 215 mil Poxa, que gente bonita aí, ó Italianos, poloneses, alemães, portugueses, árabes Tudo junto aí formou essa potência aí, ó Que legal Região metropolitana carbonífera Capital brasileira do carvão É do revestimento cerâmico, só título Indígena, indígena, Criciúma, corresponde a taquara pequena, bambu É uma tripadeira nativa do Brasil Com 17 variedade Olha só que legal, cara Ó, no subsolo aqui da região do município Abrigo uma das maiores reservas minerais do país Ó, dia 6 de janeiro de 1880 Os caras vieram pra cá É um sul de Santa Catarina 191 quilômetros de Floripa A Bera 101, corta aí, tá, gente Deixa bonita aí Entra rapidinho aí no município Eu, quanta coisa a gente tem que falar dessa cidade, rapaz Criciúma é a 42ª melhor cidade do Brasil para fazer negócio Tal foto ocorre por ser um polo internacional dos setores da indústria de plástico E descartável indústria química, metal, mecânica Confecção e cerâmica Tem várias construtoras e transportadores E também as maiores redes de submercado De Santa Catarina Por exemplo, Angelone O Criciúma Criciúma é um dos municípios com o maior produto interno bruto De Santa Catarina Vamos lá, Angelone Devagarzinho eu vou dizendo pra vocês o tamanho da potência aqui Vamos procurar a praça Neveu Ramos Olha no centrão lá Estamos bastante longe ainda Eles tem três shopping centers aqui Shopping dela Dela, né? É o mais antigo Da cidade E o segundo é de Santa Catarina O dela O nome do shopping Outro é o Criciúma Shopping Depois o Nações Shopping Como é o nome da sua avenida enorme aí? Centenária Centenária Avenida Centenária Fica aí Justiça Federal Vale e diz Centro Parou Parai Se a gente fala com vocês bonitinho Aconteceu dia 27 de maio de 2015 O incêndio na prefeitura Depois de 11 dias foi atingida por mais um novo incêndio De maiores proporções Meu Deus do céu Faltou queimar Vamos queimar tudo uma vez Dia 7 de dezembro de 2000 Criciúma tornou-se a cidade irmã de Vitório Veneto Que foi o berço dos imigrantes que contribuíram para a fundação de Criciúma Não vai pensar que esse povo só trabalha Tem festa também Aquele aeroporto Dionísio Freitas Que eu vi ali no município de Forquilinha Está localizado ali no município Administrado pela Infraero O aeroporto tem um polo de voos executivo Executivo Tem o porto seco É para aumentar o poder logístico da ferrovia É eficiência no transporte de carga para o porto de Imbituba Santa Catarina Vituba Tem um porto bonito lá Então é isso aí que é a finalidade Estão filmando aí Sei lá Ali diz Centro Centro Em fevereiro tem o Carnaval Cidadão A festa da fundação Dia 6 de janeiro Avenida Centenário Avenida aqui né Continua mesmo Casa do Pouf Agora é estranha aí Hoje, hoje Dia 19 de abril 2019 Nós estamos aqui Fazendo esse tour Pelo sul de Santa Catarina Tem que aproveitar tudo aqui O dia está lindo, maravilhoso No final de outubro Eles tem a festa Festival da Unesc Em dança Dia 4 de dezembro A festa de Santa Bárbara Padroeiro dos mineiros Tem a festa da Zitni Em setembro A festa é realizada há mais de 23 anos Antigo nome da festa O festival internacional de corais de Criciúma Criciúma em novembro O festival do... Como é que é? Malé Malé infantil Em Criciúma em setembro Futebol Criciúma clube O Tigrão Tigre É um baita de um time de futebol É muito famoso aqui no sul de Santa Catarina Esse time Tem o apelido de Tigrão Tigre É o mascote deles Muito bom Eles tem um estádio Tudo direitinho aí Tem várias faculdades, tá? Umas quatro Como é que é o nome aqui, né? Isso Esse é o nome da faculdade O nome da faculdade Criciúma Unesc Fasatic Unifix Unifax Aqui é um terminal de ônibus Óbvio, da turma aí, ó Bonitão Coberto Estamos chegando, gente Vamos chegar Até na praça lá Nereu 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 Ramos Ali tá dizendo que é Vale pro centro, ó Mas é um vídeo bonito aí O... O... O comércio aqui de... De Criciúma é forte, hein? Concentra duas mil Setecentos e cinquenta e nove Estabelecimento Com dezoito por cento De mundo de obra Né? Então é isso aí Tem que dar emprego Se a cidade é esse não Todo mundo vai embora O vestuário, ó É o terceiro polo de jeans Do Brasil Não é fraca, hein? A indústria de plástico É a mais importante do país Produz noventa por cento De copos Pratos e bandejas De plásticos Olha aí, ó Vamos em frente As plaquinhas aí De estudo Aonde nós temos que ir Fechado? Fechou Fechou Ele não tem uma sequência, né? Como na Avenida Beira Marnota Em Florianópolis Tem uma sequência Vai abrindo uma aí Você vai indo Estamos na mesma Avenida ainda Centenário Enorme, né? Outro voa Subindo Outro voa Anos e meio Feriado Hoje é feriado Hoje é É uma senhora Cidade Boa, ótima estrutura No sul de Santa Catarina No sul de Santa Catarina Passar um viaduto Para o centro Não vem ninguém Vamos seguir o caminho No sul de Santa Catarina 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 Isso aqui é para fazer um giro Para nós ir conhecendo a cidade É muito bem sinalizada, muito boa estrutura Um município muito ótimo No sul de Santa Catarina Imagina dia de semana o movimento desse troço aqui No sul de Santa Catarina No sul de Santa Catarina No sul de Santa Catarina Agora estamos na Avenida Centenária Agora estamos na Avenida Centenária De novo, do outro lado Onde está a Avenida Centenária No sul de Santa Catarina No sul de Santa Catarina No sul de Santa Catarina A Avenida Centenária No sul de Santa Catarina O mercado Estão aqui Não sei onde tem as plaquinhas Porque pessoal, acho que vou deixar esse vídeo aí, ele fica muito carregado Ele desliga, tá? Valeu, obrigado, mas vou continuar Vou continuar com o Criciúma, Santa Catarina Um abraço, obrigado, fui!